Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 33 a 36 Naquele tempo disse Jesus aos judeus Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade eu porém não dependo do testemunho de um ser humano mas falo assim para a vossa salvação João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz mas eu tenho um testemunho maior do que o de João as obras que o Pai me concedeu realizar as obras que eu faço dão testemunho de mim mostrando que o Pai me enviou João Batista veio para dar testemunho ele preparou o caminho para Jesus as pessoas não o acolheram alguns aceitaram o seu convite e fizeram a estrada da conversão veio Jesus deu testemunho através de suas obras e tanto a luz que era João Batista um facho ou aquele que é a luz do mundo que é Jesus as pessoas não foram capazes de acolher o tempo do advento querido irmão, querida irmã é tempo de revisão corajosa da nossa vida uma disposição de transformação do nosso coração o tempo do advento até o dia de hoje era o tempo em que nós estávamos tomados, tocados por essa perspectiva o Senhor vem no nosso dia a dia cotidiano vem na sua palavra vem na Eucaristia vem nos emissários que Ele envia de amanhã para frente até o dia 24 estaremos na chamada Semana Santa do Natal agora já é a preparação específica para o aniversário de Jesus que nós celebramos no dia de Natal tudo isso nos envolva e crie em nosso coração a disposição para viver nesta linda expectativa é palavra de vida eterna o K o um o o o o Legenda por Sônia Ruberti